Senhoras e senhores, nós temos nesse programa um quadro que eu gosto muito, chamado Censura Livre. O que a gente faz? A gente coloca o pi no lugar errado das celebridades, dos artistas, de quem está falando na televisão e muda o sentido das frases, entendeu? Estamos colocando os pingos nos pis. Os pis nos pis dos lugares certos. Já entendi. Agora, no Censura Livre. Vai! Rosana, você que tem 114 anos. Já viu? Não. Desse tamanho, não. Desse tamanho? Desse tamanho, não. Olha que você já viu um monte, hein? Muita p***. É? Grande, pequeno, largo, curto. E a especialidade do Edu é fazer p***, né, Edu? Seja como for, todo mundo está querendo comer um p*** hoje, né? Todo mundo. Não é muito bom, gente. Hoje tem capoeira, a gente vai ver a p*** dele. Eu acho que é disso que eles estão falando. Ou então foi uma outra ocasião que eu não me recordo, né? Que eu chopei p***, mas enfim. Olha, você viu as imagens da p***, seu José? Eu vi. A maior p*** do ano? Você vê como a natureza é, né, seu José? Sabe quem eu me lembrei ontem? De quem? A p*** que eu vi em Bilbao. Ah, é? Eu vi uma p*** Bilbao que eu pensei que fosse deste tamanho maior que eu. Olha só. Gente, eu sei que tá todo mundo louco pra p***, pegar o p*** do próprio Léo aqui, mas tem alguma noite do Wagner e Vilarão aqui pra entrar nessa conversa. Tá comportado aqui esperando. Tá comportado, eu sei, rapaz. Fica parado aí. Você vai conseguir p***? Não, p*** ele primeiro, ele primeiro. Eu sou... Você só vai me p*** se você chegar na pergunta de 3 mil. Fechado. Ah, elegante, hein? Você sabe que quando a gente tá clássico assim é porque a gente quer receber p***? Ah, é? Você dá p*** pra sua mulher? Já dei muitas p***. O que mais você deu pra ela? Já dei outras coisas também, mas primeiro a p***. Eu vou pegar e vou fazer aquela p*** bem gostosa. Tu viu como é que é agora que o Felipe furou o teu p***? Normalmente ele fura o meu. Furou o meu p*** dessa vez. Felipe, tu, você foi. Mas nós vamos conversar a respeito disso, tá bom? Alguma coisa pra te provar, pra limpar, pra limpar o b***. Alguma coisa? Alguma coisa? Muito bem! Bacana. É engraçado. Legal! Eu gosto.